Oi, pessoal, eu sou a Michele. Não, pera. Não é essa a Michele. Eu sou a Michele Schultz, dubladora da Nami. Eu tenho 28 anos de idade e eu sou de São Paulo. Comecei a minha carreira como atriz menina. Quando eu tinha três anos de idade, o Silvio Santos me contratou pra fazer parte do programa Bom Dia e Companhia. E eu fiquei lá durante cinco anos da minha vida, aprendi tudo que eu sei sobre TV. Depois eu tive um quadro humorístico no programa A Praça é Nossa. Fiz novela na Ricórdia, fiz curtas-metragens e depois disso eu fui pra área do teatro musical. Nesse meio tempo, me indicaram pra um teste de locução. E foi aí que eu conheci o mundo dos trabalhos da voz. Eu passei nesse teste de locução e os trabalhos eram gravados em uma empresa de dublagem. E foi aí que eu conheci o mundo da dublagem e decidi estudar, me especializar pra essa área específica. Então, agora faz uns 15 anos que eu trabalho com dublagem. E nesse meio tempo também, eu conheci a área da localização de games. Já localizei vários games e um deles, o primeiro de todos, foi League of Legends. Foi Ana Miséria. Linda. Eu decido o que a maré trará. Quando me chamaram pra dublar, eu tinha 17 anos de idade. Eu já tava há uns 5 anos trabalhando com dublagem e eu não tinha muita experiência na área de localização de game. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz e muito ansiosa. E eu nem sabia que League of Legends era tão querido, tão famoso e tão jogado como é. E sem contar que eu já gostava da técnica de localização de games, que é bem diferente da técnica da dublagem. Eu sempre falo que você localizar um game é quase como se você estivesse jogando um jogo também. E eu sempre gostei muito de jogos no geral. Então, eu sempre, já desde o começo, eu sempre gostei muito de localizar games. E a Nami, especificamente, eu lembro de eles terem me mostrado uma fotinho dela pra falar assim, Ah, tipo assim, ó, essa aqui vai ser ela. E eu lembro de ter achado ela muito bonita. Localização de game tem isso. Você grava, você acha que você nunca mais vai reviver aquela personagem. Quando eu cheguei pra gravar o Neferra, que eu sou a conjuradora da Maria, foi um misto, assim, de... Tanto felicidade de ter um novo jogo, quanto de eu poder reviver aquela personagem e dessa vez já sabendo da dimensão que é League of Legends e que seria também o Neferra. Se na primeira vez que eu gravei a Nami, eu estava nervosa, porque eu queria desempenhar um bom trabalho e por não ter tanta experiência com a técnica de localização, tanto no Neferra quanto na Nami Covem, eu fiquei mais nervosa ainda por saber como a comunidade de League of Legends é exigente e é carinhosa com os jogos da Riot. Foi um outro tipo de nervosismo. Eu queria que as pessoas continuassem gostando da Nami, continuassem gostando do meu trabalho. Então, eu disse assim, eu tenho que... Eu tenho que entregar aqui, hein, galera? Principalmente com a lendária da Nami, assim, tanto por ser uma lendária, como pelo tema. O tema dessa skin fez também com que eu quisesse fazer melhor, mais diferentão. Muito surpreendente de ver a Nami desse jeito, então eu gostaria que a dublagem também fosse uma coisa muito surpreendente. Eu gosto muito da aparência dela em si, mas eu sempre gostei, principalmente, da mensagem que ela carrega, de... Tá pra vir alguém que vai salvar o meu povo, mas não tá vindo, né? Então, o que eu vou fazer? Você tá esperado? Não, 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 pelo amor. Dá licença que eu vou lá. Essa mensagem pra mim sempre foi o que eu mais gostei nela. Meu povo conta comigo. Na minha própria vida, eu tive momentos, como todo mundo, de dúvida, de... De caminhos que você escolhe na vida mesmo, e principalmente de propósito de vida. Eu sempre senti falta desse propósito. E num determinado momento da minha vida, eu me propus a... Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui propriamente, Eu vou, pelo menos, tentar ajudar as pessoas que estão ao meu redor E tentar fazer a vida delas ser um pouco mais fácil. E eu acho que é exatamente isso que a Nando faz dentro do jogo, enquanto um suporte. Estamos todos ligados ao oceano. Eu acho que a água tem o poder da transformação, Porque ela pode tanto destruir tudo, como refigurar tudo. Então eu acho que eu usaria exatamente o poder que a água tem nos momentos ideais. Então, né? Porque quando você destrói, você tem esse lance da transformação, de... Né? Às vezes a gente precisa ir lá pro fundo do poço pra gente pegar força pra reviver. Então, eu diria que eu utilizaria o poder da transformação da água. O mar não tem pena. A Nami bruxa e trevosa, ela é tudo que o Ben Nami sempre quis. Porque eu falei que a gente tem esse lance da cura, só que nós somos seres humanos. Então, não é 24 horas por dia que a gente tá de boinha querendo curar as pessoas, entendeu? Tem os momentos que a gente tá querendo roubar uma quinta. Sabe aquele dia que foi assim, de horrível? Aí quem você faz? Você abre o Lolo e pega a skin Nami Poven que fala assim, Hoje eu não vou curar, bebê. Ela vem pra esses dias, entendeu? Pro dia que você tá naquele um por meio demoníaco, você pega no micro e vem e fala É agora. Meu ADC, se prepare, meu querido. Que eu não tô aqui pra te ajudar, não. E aí na dublagem foi justamente isso. A gente quis trazer bem essa diferença. Tanto é que quando a gente tava na gravação, a gente até, na referência do áudio original, a gente viu que ela não estava tão trevosa. Mas eu, enquanto jogadora, falei, nossa, seria muito legal se tivesse realmente bem essa diferença. Tanto eu, quanto a Bárbara, quanto o Vitor, que era o diretor, que estavam guiando a gravação. Todos nós concordamos que talvez o jogador brasileiro gostasse que você vem da ARC. E aí a gente optou mesmo por até fugir um pouquinho da referência que a gente tava com isso e traz ela mais trevosa. Porém, contudo, todavia, apesar de eu ter as pregas locais muito hidratadas, elas não são muito graves. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer graves. A minha voz é bem aguda. Então, eu falei, como que eu vou trazer esse grave e essa trevosidade? A gente tem que focar bastante na interpretação mesmo, de trazer toda essa raiva, todo esse ódio de o Deus dela ter traído ela e ela estar escolhendo um outro Deus. Então, né, tem toda essa rebeldia, esse desejo de vingança. E o diretor também me ajudou. Ele me guiou pra que eu trouxesse uma cavidade de ressonância. Agora eu tô sendo um pouco técnica. Uma cavidade de ressonância diferente pra trazer uma coisa bem mais cheia e mais grave e mais dark pra dar uma diferença do Oceanos. Espalhem-se! Herege para alguns, infiel para os meus, a bruxa Nami sou eu! Eu não consegui jogar o LOL de PC. E aí, quando saiu Wild Rift, eu falei, nossa, talvez aí seja uma oportunidade. Mas o principal fator por eu ter conquistado jogar foi que há três anos atrás eu conheci um rapaz, que hoje é o meu noivo. E ele é muito, muito fã de LOL. E aí eu aproveitei e falei, nossa, então vou aproveitar que eu tenho um professor particular aqui, né? E aí eu pedi pra ele me ajudar e aí ele me contou sobre as regras do jogo e eu viciei. E aí hoje eu não tô conseguindo streamar porque eu tô sem equipamento, mas eu jogo na minha vida pessoal. Fico lá que nem uma doida, acho que eu sou mais viciada que ele até. Só que eu não consigo sair do meu ranking. E aí ele já quase não consegue jogar comigo porque ele tá do ranking muito pra cima. Gente! Eu não saio do Platina, cara. E eu sou main, é óbvio que eu sou main Michelle. Zigzinho maravilhoso. Não, né, gente? A verdade é que eu sou main o quê? É óbvio que eu sou main Nami, só jogo de Nami. Fico com o P da vida quando pegam a minha Nami. Aí eu jogo de Karma só pra dizer que eu sei jogar com outro campeão. Por isso porque eu queria jogar de Nami eternamente. E qualquer pessoa que estiver jogando comigo não pode jogar com a Nami, que a Nami é minha. Ok?